Música Fala galera, vamos para mais um vídeo do Barbudo ou Mito Vamos ver se a gente pega mais um suspeito hoje Vamos condenar esses cheaters safados aí galera Bora lá, tô terminando de analisar a prova aqui De analisar, de baixar a prova Vamos analisar a prova agora O mapa vai ser Mirage Competitivo Aquecimento ainda, caceta Vamos pular o aquecimento Não tem graça de ficar vendo aquecimento não Acho que aqui deve estar bom Olha, bem no pistol Parei na hora certa, vamos ver Ai ai ai, eu tô sentindo a mira puxar Eu senti a mira puxar em galera Eu senti a mira puxar Esse cara tá, tá fedendo Tá fedendo esse minuto aí Vamos ver mais um pouquinho Qualquer coisa Eu A gente vai pra outro caso Não tem, não tem stress aí Vamos ver o que ele tá usando galera Que que é isso, ele quis trocar a pistola e não trocou Ih, ih, rapaz, ele tá até com um bunny rope Meu Deus do céu E agora suspeito Aparentemente ele tá de wall também galera A gente tá com o pacote completo esse cara aí Vamos confirmar esse wall Ó, ele puxou depois que deu Mas eu achei que ele tá de wall Ele tá usando disfarçar ali Vamos ver, vamos ver Vamos ver galera Puxar a cadeira aqui Tá, o bunny rope Cara, que coisa mais ridícula Guardando Galera, quanto suspeito aguarda que você vai fazer porra nenhuma Não esquece de deixar o like aí Deixa o gostei Compartilha meus vídeos aí Não vai se arrepender galera Tem muita novidade vindo por aí ainda Ativa o sininho também Tô mandando vídeo todos os dias galera Ele puxou a mira depois que ele viu o cara Cara velho Eu não O wall não tá Não tá explícito ainda não Viu Quem sabe Ele esteja só de aim E o script do bunny rope Mas também o cara tá de aim E o script do bunny rope Pela lógica Vai tá de wall também né cara Mas vamos ver Mas vamos ver O suspeito é um cara engraçado velho Ele tá disparsando tanto que ele tá passando retardado Mano tem dois caras do seu time no meio velho Tipo aqui cê tá olhando no meio Aqui cê tá olhando no meio Essa posição que ele tá é muito boa pessoal Se vocês conseguirem uma Meu Deus Um domínio na caverna Ao invés de cês avançarem mais Subam em cima desse vaso que ele tá E fica mirando velho Cês veem a sombra do cara Antes dele aparecer velho Quer ver ó Vamos ver se o cobra vai vim pra frente Acho que não vai vim Suspeito mirando pro chão Como ninguém quer nada né Olhando as formigas passar Olha Eu ainda não tenho certeza se ele tá de wall galera Por isso que eu tô assistindo ainda Eu quero ter certeza se ele tá de wall Pra gente dar o veredito preciso lá Que é muito importante velho Eu acho que ele não tá de wall não Viu cara Eu acho que é só o Ain aí De vez em quando E o Bunny Hope galera Podemos estar vendo O suspeito mais limpo que tivemos Até aqui no canal velho Tomou no cu agora velho Pois é galera A Eagle que dá pra ver velho Olha lá ó Ai meu Deus Deu tag em dois Ah ele não tá de wall galera Diga nos comentários se vocês acham que ele tá de wall Ou se não está velho O Ain e o Bunny Hope a gente já tem certeza É É Acho que tá de wall sim Ele entrou miradão no cara ali Ele achou que ele tava dentro do mercado Jovem Eu acho que tá de wall sim galera Ah ele é ouvir o cara Entrou mirando pra baixo Inclusive Galera A imbot Acima de qualquer suspeita Só por causa do pistol No pistol Que ele usou mesmo Vocês Podem ver no vídeo aí Que ele Dá umas puxadas E a mira trava Na cabeça dos Dos TRs Ali foi a prova viva O Bunny Hope com certeza também O auxílio externo Ele usou algumas vezes Agora o wall hack Eu fiquei na dúvida pessoal Realmente Ah Teve uma ou duas ocasiões ali Que pareceu que ele tava vendo entre a parede Porém Teve outras vezes que Ele só puxou a mira depois que ele viu Realmente Os TRs Aí eu não sei se é porque ele tava disfarçando Ou porque realmente não tava de wall E acabou Parecendo em duas ocasiões Mas Eu tô realmente em dúvida No que que eu coloco aqui galera Eu vou colocar acima de qualquer suspeita Porque Como ele tava usando o aimbot E o bunny hope Eu acho que ele tava usando o wall também cara Porque O bunny hope é muito pior que o wall cara Porque é muito mais carudo Aí tipo não adianta o cara tentar disfarçar o wall Entendeu? Mas eu tô usando essa lógica aqui Mas que seja isso Antijogo insuficiente Galera Hoje eu vou fazer um só Mas no próximo vai ter dois hein Fiquem ligados Valeu aí pra quem assistiu Não esqueça de se inscrever no canal E até mais Tchau 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 Tchau